Agora que está chuva Agora que está frio Agora que está chuva Agora que está frio A gazar retica la feta Evita a gripe em desvario Bebe sempre muita água Olha que não é mania E se te fores atacar Para chamar da desinteria E se te fores atacar Para chamar da desinteria